Eu adoro o seu jeito distraído, esse teu jeito de falar comigo, sussurrando ao pé do ouvido Esse sentimento proibido, se eu pudesse mudar o destino, você seria mais que um amigo Só você, pra me deixar assim, baby, só você, pra me fazer enlouquecer Só você, pra me deixar assim, baby, baby, só você, pra me deixar Molinha, molinha, minha perna molinha, molinha, minha boca molinha, molinha Louca pra te beijar a noite inteirinha, molinha, molinha, minha cintura molinha, molinha Minha boca molinha, molinha, louca pra te beijar a noite inteirinha Molé, 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 molé